Maranhão registra saldo positivo de empregos formais em março de 2024. Foram registrados 2.777 empregos formais nesse mês, segundo dados do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Isso obviamente se deve a todos os investimentos que têm sido feitos pelo governo do Estado, na rede educacional, que melhora principalmente o nosso jovem. Tem sido esses esforços que são feitos pela própria CEDRES, no programa de qualificação profissional. Os programas que o governo tem, como o trabalho jovem, por exemplo, que insere jovens de 17 a 25 anos de idade, com carteira assinada, são mil jovens por ano. O resultado positivo é oriundo da diferença entre 22.112 admissões e 19.335 desligamentos, Com isso, o Estado atingiu o quarto melhor desempenho do Nordeste. Deste total, 8% dos empregos formais registrados em março no Maranhão são oriundos da indústria e comércio. Ressalta-se os 8% da indústria pelo programa de atração de investimentos, capitaneado pela Secretaria de Indústria e Comércio, onde este ano temos um grande exemplo que é a indústria em paz, situada no sul do Estado. Dentro desse exemplo, a Secretaria de Indústria e Comércio coordena dois grupos de trabalho, fazendo assim, então, um projeto piloto importante, não só para a cadeia de fornecedores no Estado do Maranhão, mas também para um plano, juntamente com outras entidades de qualificação profissional, de formação de mão de obra local. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto